Olá pessoal, vim falar sobre esse fone ó é muito legal esse fone, veja aí o vídeo aí pessoal, chegou o meu fone bluetooth, esse daqui ó, Think Plus Live Pods GM2 Pro é da Lenovo, tá eu comprei 3 caixinhas, essa aqui eu fiquei com uma e as outras duas eu vendi pro meu colega que ele vai revender porque tava na promoção comprando a partir de 100 reais não pagava frete então já diminuiu o valor do ICMS e também ganhava um outro cupom de desconto no próprio produto, então como eu paguei só o meu fone praticamente o outro me deu o valor de custo então esse é um valor bem bom porque na época que eu comprei, infelizmente eu não conseguia aquela promoção que tava as coisinhas a promoção que tava tipo 6 dólares se não me engano, eu não conseguia essa promoção não tava menos 6 dólares então a promoção acho que era de 7 reais só que eu não conseguia a promoção ó, vem esse daqui, as borrachinhas dele vem esse fone esse fone esse cabinho que é USB-C, ó é bem curtinho então tipo, eu nem vou usar nenhum cabinho não sei que mais eu vou deixar guardado, né peça de reposição se eu precisar e aqui tá o fone esse aqui é um unboxing fake, né porque eu já abri ele pra testar e eu achei a qualidade desse fone maravilhosa pelo valor que ele custa, né obviamente eu não vou comprar com o fone da Apple até porque eu nunca testei só testei aqueles da Apple com fio olha que massa como comparação eu tinha antes dele o Redmi AirDots da da Xiaomi até vou pegar ali eu tinha essa desgracinha aqui, ó ele é um fone bom só que ele a gente tem quebrado a tampa aqui na USB dele ela ficou ruim então eu não consigo carregar mais esse fone mas ele ainda funciona se eu botar em outra caixinha eles ainda funcionam por isso que eu não mantenho desguardado, né que eu penso em comprar uma caixinha ou só aquele adaptador USB que carrega eles, tá como comparativo na qualidade de som esse aqui é bem mais alto muito mais alto porém o grave eu ainda prefiro o da Xiaomi porque é um grave mais limpo, né puxa mais pro agudo, eu acho e aqui é um grave tipo amplificador, assim muito bom mas no geral pra ver música eu gostei mais esse, tá esse aqui era bom pra fazer tipo academia em esteira ele não caía então esse aqui eu vou testar ainda pra ver se ele não vai cair na esteira mas ao princípio ele é muito bom e outra vantagem também comprando os dois esse aqui eu tinha que tirar primeiro esse lado conectar no fone conectar no celular, né e demorava um pouquinho pra conectar no celular pra depois tirar esse lado aqui já esse qualquer é só eu abrir a caixa que ele já se conecta automaticamente no celular então é uma grande evolução, né eu posso tirar qualquer um dos dois da caixa que ele vai se conectar no celular e a maior evolução pra mim é USB-C então tipo, usar o mesmo carregador do meu celular no fone vai ser muito mais prático do que usar essa antiga entrada aqui que era micro micro USB essa entrada é horrível além de ser muito mais frágil tem que andar com cabo extra pra tudo que eu quero tomar bem ruim então agora padronizou então e sim, eu gostei desse aqui acho que eu até compraria um outro preto pra ter dois já um de reserva um na minha casa outro no meu serviço enfim um ano sempre comigo outro num lugar acabou sempre então eu teria dois ou três fones desse aqui tranquilamente eu acho que compensou muito pelo valor que eu paguei se você encontrar ele a pronta entrega no Brasil por até 60 reais 70 no máximo eu acho que ele compensa muito vale muito a pena eu ainda vou fazer mais testes com duração de bateria e com ele na esteira se ele não vai cair tem outros tamanhos de borracha mas com a borracha padrão que a gente vem nele e é isso gente esse é o fone eu não vou deixar link você vai procurar no Google ou na na Shopee no Alex Pell onde tu quiser comprar daí tu pesquisa por esse nome aí e pode adquirir sem medo pode comprar também na LX Facebook Marketplace Mercado Livre Amazon é isso se você gostou do vídeo já deixa o joinha comente compartilhe nas redes sociais se quiser adquirir esse fone pesquise até a próxima